Queridos amigos, estamos voltando com mais um plantão de respostas e hoje nós vamos falar de um personagem muito incompreendido dos Evangelhos, que é Judas Iscariotes. A propósito desse nosso fim de semana, que vamos ter o sábado de Aleluia, que antecede a Páscoa, ok? Então vamos lá. Gisela, como Jesus organizou o seu colegiado de apóstolos? Então, Jesus quando saiu de casa, digamos, começou lá nas bodas de Caná, começou a pregar, então ele foi escolher os trabalhadores, porque veja, Jesus e sua doutrina de amor constituiu e constitui um grande projeto, projeto de amor, digamos, de amor pela humanidade. Então ele precisava de trabalhadores em todos os níveis e ele tinha, e que depois deveriam propagar a sua doutrina. Então ele tinha aqueles que simpatizavam, pessoas mais afastadas, mas que eram muito simpáticas, concordavam com as palavras de Jesus, com seus ensinamentos, mas era só isso. Depois ele tinha outro grupo, cerca de 70 pessoas, que seriam seus discípulos, que só eram pessoas que realmente acreditavam e pregavam também, mas não tinham compromisso direto com Jesus. E tinha já no nível mais próximo de Jesus, Jesus tinha os seus apóstolos, de onde ele tirou daquele grupo de 70, ele escolheu os seus 12 apóstolos. E você pergunta, ou perguntaria então, mas como é que Jesus escolheu essas pessoas? Por que eles, exatamente? Esses escolhidos por Jesus não eram pessoas ricas, nem poderosas, nem intelectuais. Eram pessoas muito simples, muito pobres, humildes, mas que tinham uma fé extraordinária. E isso Jesus detectava, ele sabia disso. E eram fiéis também, seriam fiéis a Jesus, seriam esses que Jesus escolheu. Desses 12, 11 eram ali da Galileia. E um deles, que justamente era Judas, era da região da Judéia, da região do Hebron, uma região importante politicamente falando e economicamente falando. Daí o perfil de Judas, que ele seria do colegiado de apóstolos, ele seria o encarregado de fazer as coletas de doações, sem grandes conotações, porque ali era somente para que pudessem se deslocar para outras localidades e fazer a pregação da doutrina de Jesus. Então, nós temos essa característica, os da Galileia, com o perfil, digamos, de caipira, de pessoas muito simples, e os da região de Hebron, mais intelectualizados, mais politizados, não gostavam daqueles da Galileia, achavam caipiras e tudo mais. E Judas teria, então, aquele perfil de ir lá na região da Judéia para pregar, para preparar a vinda de Jesus até eles, para poder aprender e seguir os ensinamentos de Jesus. Judas tinha que trair Jesus para cumprir as profecias? Então, a gente precisa ir com muito cuidado em relação às profecias, porque parece que havia uma previsão de um acontecimento de pessoas envolvidas e que elas seriam obrigadas a cumprir aquilo. Não existe isso, porque nós temos todos nós, seres humanos, já conquistamos isso. Também aqueles daquela época de Jesus tinham o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma prisão, ele nos liberta quando nós temos condições de realizar as coisas. E aquelas pessoas tinham, Judas tinha, tinha o livre-arbítrio dele. Poderia não ter feito nada, não ter traído nem nada. Ele não era obrigado a fazer isso. E, ademais, essas profecias, muitas delas, se referem a fatos que aconteceram na época que foram feitas as profecias. Os estudiosos até citam Zacarias, que fez essas profecias de traição, que haveria um que iria trair. Davi também, está em Salmos, também fez essa profecia que iam traí-lo. E como os evangelhos foram escritos por pessoas, que a maioria não estava presente nesses acontecimentos. Não estavam presentes, por exemplo, quando Judas teria tratado, feito as tratativas de entregar Jesus. Ninguém sabe o que foi ali. Deduz-se que foi assim. E outras situações. E essas pessoas, então, foram... É a história oral, não é, que vai sendo transmitida, e que foram incorporadas no evangelho. E, naquela época, a influência do judaísmo ainda era muito forte. Jesus, alguma vez desconfiou de Judas? Ele o amava como aos outros apóstolos? Então, há passagens, não muitas, que falam de Judas. E a gente vai ver em Mateus, Marcos, em todos os quatro canônicos, também em Atos, nós vamos encontrar menções a Judas. Ele era tido como traidor, porque ele foi escrito depois, à medida que o tempo foi passando, depois da morte de Jesus, a reputação do Judas foi piorando cada vez que se contava uma história, se falava mal, muito mal dele. Então, a gente vê que Jesus, quando ele disse que alguém iria delatá-lo, e molhou o pão no vinho, e ofereceu, e tudo mais, vejam vocês, queridos, que como é que Jesus... Pensa um pouco. A gente tem que, na hora de ler... Está certo que a gente precisa ler os evangelhos com o coração, mas tem coisas que a gente precisa entender também pela inteligência, porque a nossa inteligência ajuda a entender os evangelhos. não poderia ser analisado à parte, não é verdade? E depois, nos evangelhos, nós temos o foco, que é Jesus. E depois, os acontecimentos que resultaram na sua crucificação, e o seu ensinamento moral, a lição de amor e tudo mais. Mas Jesus não iria delatar o seu traidor. Pensa bem. Então, fica uma situação bastante esquisita. Ele desconfiou de Judas. Ora, quem cuida do dinheiro, digamos, sempre é alvo, e naquela época, principalmente, sempre é alvo, às vezes, de maledicência. Veja Levi, que viria a ser o apóstolo Mateus. Ele era um publicano, coletava impostos. Era uma pessoa que não era tão bem vista na sociedade. Mas, assim, muita maledicência também tem por aí. Então, se ele amava, Jesus amava tanto, tanto Judas, quanto os outros, e ele amava tanto, que ele foi resgatar Judas nas regiões trevosas em que se encontrava, depois do suicídio. Então, veja, é muito também errado dizer, surgiu aí uma polêmica há pouco tempo, há pouco uma década, de que Judas seria o apóstolo mais amado por Jesus. Ora, Jesus, um espírito tão evoluído, mais evoluído, que passou pelo planeta, como é que ele iria amar mais um do que o outro? Então, são coisas que a gente tem que analisar friamente. Lógico, o coração é importante, mas a gente precisa entender exatamente o que aconteceu naquela época, de tantas informações que eram cruzadas, cruzadas, e não batem de um evangelista com o outro. Tudo isso indica que a gente realmente não pode ver a letra morta, mas o espírito que vivifica, como Emmanuel fala lá no livro Consolador, né? E por que, então, Judas entregou Jesus a Caifás? Foi pelo dinheiro? Não, não seria pelo dinheiro? Claro que não. Claro que não. É muito pequeno esse raciocínio. O que ocorre é que Judas, ele era uma pessoa, um espírito com uma visão diferente. Ele achava, como ele era de uma região, digamos, mais politizada, mais evoluída intelectualmente, nada a ver com evolução moral, né? Mas ele tinha uma visão de que Jesus, com o seu pensamento, a sua filosofia de amor, de pobreza, de humildade, de perdão, ele jamais conquistaria o poder. E ele tinha a expectativa de que Jesus seria o rei, de que Jesus viria para dominar os romanos, como os judeus pensavam na época. Era esse o raciocínio deles. Então, o que ele pensou, muito erroneamente, também os evangelhos deixam muitas dúvidas a esse respeito, quando a gente pensa que ele, ele Judas, e isso o Judas confessa a Humberto de Campos, lá está lá no livro Crônicas de Alentúmulo, que é psicografado por Chico Xavier. Ele confessa ali que ele achava que pela política Jesus conseguiria, que ele deixaria que Jesus fosse preso e ele, Judas, organizaria o movimento cristão para crescer e depois Jesus seria solto e continuaria as suas pregações. Ou seja, ele foi muito ingênuo, foi manipulado pelos sacerdotes, ele acreditou nos sacerdotes e ele, na verdade, foi traído pelos sacerdotes. Acreditou num Caifás, que a história mostra que foi um corrupto, que era muito falso, que não era merecedor de confiança. Ele foi ingênuo e acabou sendo manipulado pelos sacerdotes. O que aconteceu com Judas após o suicídio? Como se sentiu ele em relação ao desfecho daqueles acontecimentos que culminou com a crucificação? Bom, o Judas, naturalmente, veio remorso de tudo aquilo que fez e quando ele colocou o fim, foi a pior opção que ele poderia tomar ali de colocar fim à sua vida. Pior, a pior coisa que ele poderia ter feito. Ele conta, nessa entrevista que ele dá ao Humberto de Campos, lhe conta que ele ficou muito revoltado de ver a injustiça que fizeram com Jesus. Que ele errou, claro, ele sentiu um remorso muito grande, mas que ele, com isso, agravou o seu sofrimento, esse ato que foi o suicídio. que ele se viu depois submerso no sofrimento de existências purgatoriais, digamos, porque ele foi perseguido em Roma, juntamente com os cristãos que morreram ali. Ele foi perseguido pelos romanos e ele viria, ele coloca que ele viria a sofrer muito. Mas, falando do tempo que ele ficou ali, naquela região trevosa, que Jesus foi ali, isso está também numa poesia maravilhosa de Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, contando como ele sofreu ali e que Jesus foi tocado pela misericórdia. Jesus foi até ele, buscá-lo, ficou com ele ao seu lado três dias, consolando, porque ele ficou enlouquecido, não reconhecia nem Jesus. É só depois de três dias, Jesus consegue tirá-lo de lá e levá-lo. E depois apareceria para Maria Dolores, que é maravilhoso esse poema, quando Maria Dolores relata a emoção de Maria, a Madalena, vendo Jesus ali materializado diante de si e dizendo o que ele tinha feito em relação a Judas. Pois bem, ele então, ele sentiu isso, sentiu esse drama e ele voltaria a reencarnar, que seria como uma reparação daquilo que ele fez. Essas reencarnações todas foram expiatórias e foram reparatórias também. E o que ele, Judas, sentiu em relação aos seus companheiros de apostolado? Então, ele sentiu que injustiçaram demais Jesus. Se a gente pensar o que eles fizeram durante o processo de condenação de Jesus, de julgamento de Jesus, ele viu que Jesus foi injustiçado também pelos seus companheiros. não somente ele tinha cometido a traição, mas também foi injustiçado ali em todos os momentos que culminaram com a crucificação. Bastou a Judas o arrependimento e o perdão de Jesus? Não, não, não. De forma alguma, é um processo de, digamos, de evolução espiritual. Quando nós todos erramos, a gente tem que entender que Judas foi mais fraco do que mal, como disse Pedro, como disse Jesus a Pedro. O homem é mais fraco do que mal, mais frágil do que mal. Então, de forma alguma, a gente pode dispensar a reparação. E é uma coisa com a gente. Judas diz que, depois que ele reencarnou, às vezes todas, ele sentiu o beijo do perdão de Jesus. E aí ele se sentiu realmente perdoado, porque ele tinha reparado todo o mal que ele tinha feito. É verdade que Judas reencarnou como Joana Vargas? Qual foi sua missão naquela existência? Então, é verdade, isso é citado por alguns livros. Olha, tem muitos livros que falam de João depois da morte, do suicídio, a gente falou alguns, não é? Boa Nova é um livro do Humberto de Campos, também psicografado por Chico Xavier, também fala de Judas. E sobre Joana d'Arc, nós temos autores que têm grande credibilidade, como Leão Deni, como, enfim, Maria Dolores, também fala. nós temos a Joana d'Arc transmitindo mensagens até a Kardec, que está lá no livro dos médiums, no capítulo 23. A gente encontra uma mensagem de Joana d'Arc incitando os médiums a não serem orgulhosos, para não colocarem a perder o trabalho mediúnico. Mas Judas reencarna como Joana d'Arc, lembrando, queridos, que o Espírito, ainda mais Espíritos evoluídos, o Judas é um Espírito de uma elevação razoável, não tanto quanto Jesus, mas ali daquele colegiado, ele tinha uma projeção espiritual grande, comparando a nós, muito mais evoluído do que nós. A maioria, me perdoem, aqueles que forem mais evoluídos, mas ele ali, o Espírito, não tem sexo. Ele pode encarnar de sexos diferentes principalmente quando é o caso desses Espíritos. Espíritos como nós, mais ligados à matéria, vamos, eu como mulher, certamente mais algumas vezes, a gente não sabe, mas em geral é essa tendência, mas Judas reencarna como Joana d'Arc e vem para uma missão importantíssima de unificar a França, para que a França pudesse, no futuro, acolher, abrigar o Consolador prometido, porque a França naquela época, no século XV, foi em 1430 mais ou menos que ela viveu, Joana d'Arc foi queimada na fogueira aos 19 anos, ela era médium, todos os seus fenômenos, o Espiritismo explica como fenômenos mediúnicos. Então, ela precisava unificar a França, invadida pela Inglaterra, desorganizada, moralmente, decadente, ela viria dar à França aquele sentido de pátria, de unidade importantíssimo para que tivesse um desenvolvimento intelectual, moral, para que pudesse abrigar, receber Espíritos evoluídos como vieram, Espíritos nas artes, na ciência, para que o Espiritismo viesse e estivesse ali como abrigado, entenderam? Preparado para desenvolver e crescer. Infelizmente, a França, Kardec trouxe depois o Espiritismo, a França viria a se tornar colonizadora de povos africanos, de tráfico, de escravos, colocando a perder tudo aquilo que fora construído e daí nós tivemos o Espiritismo vindo para o Brasil e se fortalecendo aqui. Não sabemos se vai continuar, vai depender de nós. Entenderam a importância? Olha só, Judas, lá no século primeiro, viria depois reencarnar como Joana d'Arc, preparando o Espiritismo, preparando o ambiente para o Espiritismo e nós temos hoje a Doutrina Espírita aqui abraçada por todos nós. Vejam como a importância da providência divina, tudo o que aconteceu naquela época, nós já estamos colhendo frutos hoje. Queridos, nós vamos encerrar por aqui, gostaríamos muito de continuar porque as histórias de Judas são maravilhosas, principalmente, ainda antes da gente encerrar, como Jesus está sendo traído e vendido nos dias de hoje. Já os textos falam no atacado e no varejo, como Jesus está sendo traído, vendido pela moeda. Certo? Guardem com vocês esse pensamento final e nós agradecemos o interesse de vocês todos. Até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto